Hora de conversar com o Rodrigo Orengo, eu não sei vocês, mas eu tô um pouquinho boqui... Será que eu tô sendo ingênuo? Eu tô um pouquinho impressionado com essa história do União Brasil, porque tudo bem, a gente tá acostumado com maracutaia, eventualmente uma queima de arquivo agora... Mas é pesado, né? Agora, casa pegando fogo, isso é coisa de... né? Alcapone. Enfim, talvez eu não me devesse me surpreender, mas e aí, Orengo, quais são as últimas pra essa... troca de farpas é muito suave, né? Mas pra... Enfim, é esse episódio do União Brasil. Bom dia pra você. Muito bom dia, Megali. Cheio da cara da bom dia a todos. É uma treta, né, Megali? É realmente uma confusão aí dentro do União Brasil. Só pra lembrar, é um partido que nasce já em meio a confusões. É uma fusão, é uma fusão do DEM com o PSL. PSL depois, lá, inclusive, da eleição do presidente Jair Bolsonaro, que cresceu demais, Luciano Bivar, é lá do início do PSL, antes de entrar todo o bolsonarismo, né? Então, é o PSL raiz e estava no comando do União Brasil desde a fusão aprovada no TSE. O que aconteceu, Megali? Ele perdeu força, perdeu força. Teve uma conjunção lá e uma conjunção em torno de Antônio Rueda e ele acabou sendo destituído da presidência. Aliás, na eleição à presidência do União Brasil, Rueda teve mais votos e levou. Agora, Bivar tem alguns dias ainda até entregar o posto de presidente, Só que, em meio a isso, começou toda essa confusão interna. A própria eleição já foi muito tumultuada. O Luciano Bivar não aceitava ter perdido lá o processo, né? Questionava internamente, acusava de fraude. E aí tivemos o incêndio de uma casa de praia de Rueda e da irmã dele. A partir disso, começou internamente, dentro do partido, uma acusação de que Bivar seria o autor. Veja só, né? Onde nós chegamos aí do ponto de vista de briga partidária. Aí Bivar responde, diz que é uma insinuação, uma ilação, né? É suspeita e lança suspeitas até de fraude a partir desses incêndios, né? E aí outros personagens importantíssimos do União entram na briga, como o governador Ronaldo Caiado, que é até apontado por integrantes do partido como possível presidenciável na próxima eleição. e Ronaldo Caiado pade a cassação de Luciano Bivar. Qual é a conclusão de tudo isso, Megalio? Ontem os integrantes do partido se reuniram em meio a essa crise aí que atingiu níveis altíssimos e encaminharam a cassação, a suspensão aí de Luciano Bivar, que agora vai ter um prazo de 60 dias, mas ele mesmo já entende que há uma maioria em torno de Rueda e ele deve perder o posto de forma antecipada. Agora, não só isso, ele é hoje o primeiro secretário da Câmara dos Deputados, uma espécie de prefeito da Câmara dos Deputados. É um cara que é muito disputado internamente aqui, está na mesa diretora. E com esse encaminhamento ele deve perder também esse posto. Agora, Megalio, toda essa discussão, essa briga interna dentro do União Brasil, é claro que tem um grande motivo. O partido ganhou uma musculatura muito grande, muitos parlamentares eleitos, é uma das bancadas mais importantes aqui do Congresso Nacional, está na terceira posição de número de parlamentares na Câmara e em função disso tem muito poder e tem muito fundo partidário. O União Brasil hoje tem cerca de 500 milhões de reais de fundo eleitoral, do fundão. Então, por isso que a disputa é enorme dentro do partido, e ainda mais um partido que nasce de uma fusão, então já nasce dividido, já nasce de alas históricas lá do DEM, antigo PFL, com o PSL. Então, é um partido que nasce em meio a essas disputas. E agora, temos um encaminhamento aí para o afastamento antecipado de Luciano Bivar, que pode ficar se esse cargo importante aqui na mesa diretora da Câmara. Deixa eu falar uma coisinha aqui, porque cada vez que isso acontece, chega mensagem e eu sempre me sinto impelido a responder e não respondo. Gente, às vezes, quando a gente se refere ao Bolsonaro, sai um presidente em vez de ex-presidente. Mas, muitas vezes, a gente está se referindo a algo que aconteceu quando ele era presidente. Ah, então o Mauro Cid disse que teve uma reunião com o presidente. Ok, o mais correto seria o então presidente. Mas, às vezes, escapa mesmo. Você está acostumado a chamar o cara desse jeito. Isso aqui não é um ato falha, não é um desejo de que ele volte a ser presidente. E, ainda que fosse, a gente não tem o poder de transformar palavras em realidade. Então, cara, relaxem! Fica chegando um monte de teoria da conspiração aqui, né? Sim. Então, cara, relaxem! Quando o Lula deixar de ser presidente, a gente vai ficar chamando ele sem querer de presidente também. E, no final das contas, errado não está. Porque o cara que é presidente, em tese, é chamado de presidente para sempre. Se você for ver alguém entrevistando o Michel Temer, a pessoa vai se referir a ele como presidente, não ex-presidente. Então, relaxem! Begali tem até uma liturgia aqui em Brasília, né? Que é uma tradição. Quando alguém vira ministro, é chamado de ministro para o resto da vida. A gente, inclusive, já recebeu até retornos de pessoas assim, eu não quero mais ser chamado de ministro, eu não sou mais, faz muito tempo. Mas é uma espécie de ministro. Aí o Orangão fala, o problema é seu, vou continuar chamando. É uma tradição aqui em Brasília. Quem mandou ser ministro. Sabe quando a então presidente Dilma Rousseff assumiu o poder? Quantas vezes você ouviu aquele ato falho, a presidente Lula? Então, enfim, esses atos falhos são muito costumeiros aqui, até porque são grandes protagonistas da política brasileira. Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro vai continuar sendo chamado de presidente, assim como o presidente Lula era chamado de presidente, e por aí vai. Isso. Tem coisa muito mais legal para ficar indignado com a gente. Não, vamos terminar bem essa conversa mesmo, de verdade? Vamos, porque merece. Põe na tela. Põe na tela aí. Tem um trabalho para fazer, Tiaguinho. Vamos lá. Que isso, Lênia? Primeiro jogo do Inter dela? Primeiro jogo, né? Primeiro jogo, oportunidade única. O Colorado vindo aqui ao Distrito Federal. Ontem venceu 2x0, 9 Iguaçu, aqui no Mané Garrincha. Foi bonita a festa e foi a estreia da Alice vendo o time dela. Time dela, o Colorado, né? A Alice é brasiliense, nascida aqui em Brasília, então recebeu o Colorado, né? E sabe só contar um bastidor aqui, né? Sabe que a gente, eu fico com a minha esposa falando assim, olha, aqui em Brasília, você sabe como é que é, você tem que incentivar o coloradismo, né? Porque aqui tem tanto flamenguista em Brasília que se você não incentivar, é possível, é possível que torça para outro time, né? Então foi muito bonito. Tem uma festa bem bacana. Gente, para quem não está vendo essa imagem, é o seguinte, está lá o Rodrigo Orengo olhando para o horizonte, um pouco mais para cima. Olhando para o placar, ele está olhando para o placar e está vendo um pouquinho mais acima. E a Alice no colinho dele, fazendo um biquinho, a coisa mais linda do mundo. Essa foto está um escândalo de linda. Eu tenho um... Eu tenho um... Essa foto tem que ir para o porta-retrato já. Eu tenho um... Eu não sei se vai dar para colocar, mas eu mandei uma de bastidor aí para o Pablo, que é o seguinte... Aí, ó. Ela ama a turma da Mônica, né? Está ali pintando. Aí ela está como é que é criança, né? Muito lúdico. Então, claro que ela gostou do início do jogo, mas o jogo tem quase duas horas, né? E aí chegou o momento que ela estava se dividindo entre a atividade de pintar ali, enfim, e ver o jogo. Você sabe que eu tenho uma foto da minha Alice, Orengo? Aliás, não é nem uma foto, é um vídeo da gente entrando no Morumbi, da primeira vez que ela foi com quatro anos, era São Paulo e esporte. A gente estava numa draga terrível, quase rebaixando, precisava ganhar, o estádio estava lotado. E aí a gente passando ali pela entrada para chegar na arquibancada, que é arquibancada, né? Aí ela olha para o gramado e faz assim, ó. Uau! A grandeza da coisa toda, tão bonitinha, né? Orengo, bom trabalho para você, um beijo para a Alice. Valeu, um abraço até mais. Valeu, até.